Quando nós assumimos a gestão da Fazenda Santa Brígida, em 2006, nós nos deparamos com pastos totalmente degradados, infestados de cupim e que não davam suporte para os animais que estavam aqui. Quando nós fizemos o levantamento para ver quanto ficaria para recuperar esses pastos, nós vimos que daquela forma, da forma convencional, era impossível fazer isso aí. Era uma coisa cara e com retorno de longo prazo. Então, nós resolvemos procurar a Embrapa para ver se eles conseguiam nos orientar sobre isso. Fomos apresentados para dois pesquisadores, o Homero Aydari e o João K. E eles já tinham uma tecnologia pronta, nos apresentaram a tecnologia da integração lavoura-pecuária, onde, através da implantação da agricultura, eu faria a recuperação das pastagens. A agricultura pagaria as contas e o pasto sairia de graça. Achei bastante interessante, porque, afinal de contas, o que era bastante caro, que era a recuperação da pastagem, de repente, estava de graça. Então, isso aí caiu, essa tecnologia caiu do céu para mim. Acreditei nisso aí e fiz a implantação do sistema. No início, eu não tinha máquinas, não tinha equipes, não tinha conhecimento, não tinha nada. O que nós fizemos em função disso? Terceirizamos o trabalho para um dos nossos vizinhos, que veio, fez o plantio, fez a pulverização, fez a colheita. No final das contas, colhi o grão, vendi o grão, paguei as contas e aquilo que a Embrapa me prometeu, que era o pasto, estava lá, um pasto lindo de primeiro ano, de graça, porque a agricultura pagou as contas. Desde o primeiro ano, que nós fizemos soja e milho. Primeiro, segundo, terceiro ano, soja, milho, milho safra, milho safrinha, milho silagem, milho grão, milho silagem. E a partir do terceiro ano, nós incorporamos os eucaliptos no sistema, fechando essa tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta. Qual é o objetivo de se colocar o eucalipto no sistema? O eucalipto tem três funções muito interessantes. A primeira delas é a econômica, a função econômica. Eu vendo essa madeira, faço dinheiro com essa madeira. Conduz essa madeira da forma mais conveniente para a região onde eu estou, vendo essa madeira e faço dinheiro. Então, a primeira função é a econômica. A segunda função é um sobreamento para o gado. Ele promove o conforto animal. E o animal, ele se expressa muito melhor quando ele tem essa condição de conforto animal. E a terceira delas é o efeito ambiental. Por quê? Ele sequestra e fixa o carbono, o CO2, e faz uma equação muito interessante, porque o gado emite gases e efeito estufa, que são gases de aquecimento global. E o que o eucalipto faz? Ele faz a captura, o sequestro e a fixação desses gases, equilibrando a equação do carbono nesse sistema. Uma coisa que a gente observou nessa tecnologia, nesse trabalho que a gente fez durante esses anos todos, é que esse sistema me permite fazer um boi barato. O que significa isso? Quando eu produzo uma rouba de boi dentro do sistema de LPF, com esse passo de primeiro ano, a rouba do boi me custa R$ 55,00 de custo de produção. Quando eu não consigo terminar o boi a passo, que eu tenho que levá-lo para o confinamento, essa rouba do boi no confinamento, ela já passa a me custar R$ 88,00 a rouba, como custo de produção. E antigamente, quando a gente ficava no sistema convencional, naquele passo degradado, que a gente fala do boi sanfona, que engorda e perde, engorda e perde, essa rouba me custava R$ 112,00 de custo de produção. Então, qual foi a conclusão que eu tirei disso aí? Que esse boi que eu produzo nesse sistema, nesse pasto de primeiro ano que vem do ILPF, é um boi barato. Por quê? Ele me custa R$ 55,00 a rouba, e a gente está vendendo a rouba aí por R$ 140,00. Façam as contas para ver o que me sobra. Certo? Esse é o boi barato. Esse sistema me permite fazer o boi barato, por quê? Eu tenho pasto de primeiro ano, com alto teor de proteína, todos os anos. E um dado interessante a respeito do gado, é que quando nós começamos, em 2006, nós conseguíamos ter meia uá por hectare, e produzíamos duas e meia arrobas por hectare ano. Observem bem, duas e meia arrobas por hectare ano. Agora, nesse momento, nós temos quatro uás por hectare, de meia para quatro uás por hectare, e de duas e meia arrobas para 25 arrobas por hectare ano. Isso é um dado, para mim, fantástico. Isso aí mostra quantidade e qualidade no gado. Com relação à soja, nós, no começo, a soja só empatou, pagou o custo e tudo mais, empatou. Hoje, nós fazemos média, nesse momento, a gente está com uma média de quase 65 sacos por hectare. Milho, que eram 90 sacos por hectare, quando a gente começou. Hoje, nós estamos com uma uma projeção para essa safra de 185 a 190 sacos por hectare. E, além do milho, milho primeira safra, temos o milho safrinha. Temos hoje, esse ano, também estamos trabalhando com girassol. Então, está dando um leque de diversificação de produtos para trabalhar atualmente. Como o sistema é um sistema diversificado, onde nós temos três fazendas dentro de uma, isso permitiu que eu contratasse mais pessoas, desse mais emprego, treinasse mais pessoas para trabalhar aqui com a gente. Então, isso é um ganho social muito importante no nosso ponto de vista. Depois de 10 anos, a gente fez uma estruturação básica. Está tudo estruturado. Hoje, eu já tenho a fazenda toda ela recuperada, toda ela rodando direitinho dentro do sistema de LPF. Tudo que eu quero agora é aumentar o valor agregado em cada um dos itens. Eu tenho que aumentar o valor agregado, intensificando a produção de soja, intensificando a produção de milho, na mesma área, lógico, intensificando, aumentando. Eu quero fazer a carne. Nós queremos passar para fazer um cruzamento industrial, um valor agregado na carne. Um valor agregado nas árvores que nós vamos fazer, conduzindo para a madeira essa árvore, mostrando que nós aqui dentro somos sustentáveis, que nós fazemos uma produção sustentável e que somos, portanto, confiáveis.